Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. PM aprende caçador com arma e munições ilegais e impede caçada. A Polícia Militar Ambiental de Dourados, MS, prendeu um caçador com arma e munições ilegais em uma área de mata protegida de reserva legal de uma fazenda, no município de Rio Brilhante. Os policiais fiscalizavam a região na tarde desse sábado, 26, quando abordaram o infrator margeando a mata, com uma espingarda e cinco munições, ambas calibre 12, sem documentação. O homem, residente no distrito de Prudêncio Tomás, MS, confessou que estava praticando uma caçada de javali na região. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante. O infrator foi autuado em flagrante por porte legal de arma e munições e passará por audiência de custódia, podendo pegar pena de dois a quatro anos de prisão. A caçada foi frustrada, sem que o infrator tenha conseguido abater nenhum animal silvestres. A PM a suspeita que ele estava caçando qualquer espécie de animal. O post PM a prende caçador com arma e munições ilegais e em pé de caçada apareceu primeiro em Diário Digital.